Hi, eu sou a Lelê, bem-vindos ao meu canal! Hoje vou mostrar uma compra que fizemos pra casa do meu irmão, que é tipo um fogão, mas ele é um fogão elétrico, vou mostrar pra vocês. Já está aberto, porque a gente testou, né, a gente, minha mãe testou, né, e ela falou que dá certo sim, ó, não precisa de gás, controle de temperatura, qualquer tipo de panela, e aí ele vem com essa manta assim, e a gente comprou de 127 volts, ó, como chama fogão elétrico, é um prato de aquecimento, é assim. Aí veio aqui, né, com esse manualzinho aqui, aí ele é um prato de aquecimento, tem um corpo de fogão, piloto, ó, luz piloto, plug, e seletor de temperatura. Aí vem com esse papelzinho aqui, tipo manual. E aqui todos os produtos dessa marca, que é a Grato. Deixa eu tirar aqui, que é tipo assim, a Grato. Aí mostra tudo que eles têm. Tá de conta pra eles. Tem airfryer, tem tipo uma panela elétrica, panela de arroz, tem aspirador, ferro de passar, coifa, bebedouro, forno. Nossa, tem muita coisa, tem grill, ó, tem foqueira, tem, é, liquidificador, cafeteiro, não, tem tudo, né, essa marca. E a gente vai, hoje, experimentar esse aqui. A gente vai aquecer a água e a gente vai feitar um ovo pra mostrar pra vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, testando e comprando coisinhas diferentes, já deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, tem vídeo um dia sim, um dia não, e me siga lá no Insta. Gente, ele é assim, ó, a luz, aqui que você mede a temperatura. Minha mãe testou, ela falou que funciona assim. Aqui ele, aqui é igual fogão, né, tipo, tem a parte do fogo e aqui esquenta mesmo. Mas não é tanto, não. Aí ele é de tomada assim, né, aí a gente tem que adaptar, porque aqui o nosso é de dois. E, o que mais que eu tinha que falar? Demora um pouquinho, né, mãe, pra aquecer, né? Se encaixar também. É. Aí deixa eu ver a parte de baixo. É, ele tem os pezinhos. Pezinhos. Perfeito. Então, agora vamos ligar para testar. Hum, já ligou. Tem dois. Eu acredito que conforme vai ficando cinco, esquenta até aqui, será que é isso? Ah, você não colocou no cinco? Eu coloquei no quarto, porque a frigideira era pequena, daí parecia que estava esquentando mais, assim, além do fundo da frigideira. Então, vamos colocar. Ainda tá frio. Você acha que demora quanto tempo? Vamos ver. A gente começou, vou falar, hein, onze e quarenta. Vamos ver quanto tempo que demora. Pra quantos ml de água você colocou? Nossa, eu coloquei, acho que uns 250, 300 ml? 300 ml. Olha, a gente colocou onze e quarenta, vamos ver quanto tempo que demora. Quando começar a ferver, eu volto aqui e falo o tempo. E a gente colocou no cinco, hein? Ainda tá frio, frio. Passou-se três minutos, já começou a dar essas bolinhas. Daqui a pouco, acho que começa a ferver. Vai tá com cheirinho de... Ele tem um cheirinho meio de queimadinho, viu, mãe? É, ele solta um cheiro, né? Um cheiro meio de queimadinho. Mas, ó, já tá... Ah, lembrando que a panela também tem um fundo grosso. Então, às vezes, demora um pouquinho mais pra ferver a água. Mas achei rápido, porque não passou nem cinco minutos. Passou quatro agora. Tia, já vai começar a ferver. Quase cinco minutos, gente. Não passou nem trinta segundos daquela hora que eu gravei, começou a ferver. Rapidinho. Se for pra fazer um miojo, rapidinho, gente. Cinco minutinhos, você já esquenta, ferve a água e já coloca o miojinho aqui. Podia aproveitar essa água, né? Fazer um miojinho. Agora vamos experimentar fritar o ovo. É, a gente já vai experimentar fritar o ovo. Desliga, mãe. Não, só vamos trocar. Eu só não gosto muito do cheiro que solta, né? Eu acho que conforme vai usando, talvez passe esse cheiro, né? É um cheiro meio de queimado, gente. Meio estranho. É o cheiro de quando a gente coloca produto novo mesmo, né? A Airfryer também tinha esse cheiro. Ah, é? Eu vou vir pro lado pra você conseguir vir aqui. É, tem um cheirinho mesmo. Minha mãe vai feitar o ovo. Vou mostrar pra vocês. Dá pra fazer um miojinho com ovo. Não vou pôr muito óleo, não. Deixa eu pegar um. Vou pegar aqui. Esse aqui é maior. Não vou abrir aqui. Tá. Abrimos a cartela de óleo aqui. E esquentou? Não sei. Você acha que não esquentou esse pé? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá meio frio, né? Tá, tá bom. Tá bom. Agora uma pitotinha de sal, eu não gosto de quebrar a gíria. É, a gente gosta de um fritinho. Ah, esse de dedo acho que grudou. Ah, a gente foi querer usar o mesmo que ia esquentar a água. Mas vai ficar com água feia, que grudou tudo. Mas é frita. Mais frita, é, gente. O que a gente quer mostrar é isso. Que frita. Pena que grudou, olha. Tudo. Grudou inteirinho. Ah, que pena. Vai ter que ser ovo mexido. Pode ser. A minha coloca não ovo. Aí tinha que ser menos óleo, né, eu acho. Olha, que dó. A gente precisa fazer a graça de pegar o mesmo negócio da panela aqui, pra ficar igual. Grudou. Grudou. Mas não é a culpa do negócio não, gente. É a panela, não é que se gruda. É. A panela aqui não é que eu fiz o ovo mesmo. Olha, ficou bonito seu ovo, né? Lindo, né? Gente, me fale aqui no comentário, vocês gostam de gema mole, ovo bem fritinho ou meio termo? Eu gosto de bem fritinho. Eu não gosto de gema mole nem, nem assim, tipo, mais ou menos. Eu gosto bem fritinho. Acho que mais a panela inteira gosta, né? É, é fritinho. É costume, tem gente que gosta de gema mole. Nunca comi também pra falar que eu não gosto, né? Você não é que grudou. Aprovado, viu mãe? Eu achei que fritava rápido, eu achei que demorava pra esquentar, eu achei que foi super rápido. E minha mãe que tá fritando aqui, ó, com o ovinho saiu rapidinho também. Só grudou. Ah, grudou. Mas e a panela, né mãe? Não é. Se você fazer a graça de valer no jogo, não é o jogo de panela. Só pra ficar bonito. Combinado com fogão. Então tá, né? Tá bom, né, esse ovo? Ó, gente, aí aqui tá falando, não toque, porque a superfície é quente. Minha mãe toca, hein mãe? Vai aqui, Maurinho. Dá pra tocar aqui. É tipo fogão, né, você falou, né? Opa, tá pulando aqui. Gente, fritou mesmo. Fritou, né? Mas fritou, e é o ovo, assim, o ponto que eu gosto. E continua fritando. É. Já fritou, hein, ó. Até esfriar. Mas super funciona, viu? Gente, eu vou experimentar o ovo. Pra ver se tem algum gostinho diferente, né, vou experimentar. Não, gente, ficou... A textura é igualzinho de um ovo. Não ficou com cheiro, não. Eu acho que é na hora que tá esquentando, né, mãe? Não fica no... Na comida, não. É que eu fiquei com essa dúvida, né? Porque quando ferveu a água, começou a ficar com cheiro mais... É... De meio que... Não é queimado, né? É tipo tudo que... Meio que plástico, assim, né? É, é isso mesmo, gente. Dá pra fritar super bem. Quem comprou foi meu pai. Porque o meu irmão vai começar a morar sozinho. E lá na casa dele, ele não vai precisar de um fogão. Porque ele não vai fazer muita coisa. Tipo, ele vai só fritar um ovo mesmo, que é o que a gente fez aqui. Esquentar uma água pra fazer um miojo. Então a gente comprou... Gente, meu pai comprou esse aqui no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui. Ele falou pra mim que tinha pagado 100 reais. Eu entrei agora, tá 125. Então eu acho que tem hora que fica 100, 125. Tem que ir entrando. Mas agora tá 125. Ele é full. Então chega, assim, bem rápido. Pelo menos pra minha cidade chegou rapidinho. E o frete tá grátis também, né? Então eu acredito que pra vocês também. Ou talvez em regiões diferentes. Tipo, estados diferentes. Talvez não chega tão rápido, né? Mas o meu chegou, tipo, bem rapidinho. Porque ele é full. Então ele é esse aqui. Tem de duas bocas também. Lá no mesmo vendedor. E é isso. Eu acho que eu não mostrei essa parte aqui, né? Mas é o que tava lá no manual também. E é isso. Minha mãe tá falando, assim, que demora pra esfriar. Então é bom deixar num lugar que não vai... Tipo, ah, é precisar tirar depois que usa. Porque pra esfriar demora, né? Que já passam uns 20 minutos e ainda tá bem quente. Não dá pra, tipo, segurar e levar pra outro lugar. Então tem que colocar num lugar que vai realmente deixar, né mãe? E eu estava vendo os comentários lá do Mercado Livre. Tem uma mulher que falou que faz de tudo nesse fogão. Faz, é... Usa tudo. Tipo, até panela de pressão ela faz nesse fogão. Então, realmente ele é muito bom. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se ajudou, já deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo de assim, de anão. E me siga lá no Insta. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.